Novo na água, novo na água, novo na água Sim, eu fiz o duro pra conquistar Eu lhe vendejo, aí vou pra te amar Pra me arder o corpo, fui puxado em dois dias Sarei só o mundo, as que me sinto mais difícil Pra te agradar, mulher Aprendi a ser muito, ser extravado, pra te não pometi Pra te ver, sou rico, puxado no português Esparcii a caminhão de mim, pra te proteger o teu corpo comigo Deus te parou com medo, pra te já passar o meu amor por mim Ouvi-me pôr lá, ouvi-me as querritada Porque morrejo se tu quiseres fácil em mim Ouvi-me pôr lá, ouvi-me pôr lá Ouvi-me as querritada Porque morrejo se tu quiseres fácil em mim A CIDADE NO BRASIL Música Música